Bons eram os tempos que a gente passava a tarde inteira na casa de um amigo jogando Need, né não? Bate sempre aquela saudade de jogar um Play Doisão, velho, né? Bom, tempos esses que não voltam mais e a nossa única alternativa hoje em dia é baixar os jogos que a gente jogava no PC. O problema é que quando a gente abre o jogo, a gente já dá de cara com uma resolução ridícula de tão minúscula e um suporte pra joystick mais ridículo ainda, o que é o nosso caso. Então eu vou ensinar vocês a corrigirem esses dois problemas nesse vídeo. Primeiro o que tu vai fazer é baixar esse arquivo aqui que tá na descrição. Extraindo ele vai aparecer esta pasta aqui. Dentro dessa pasta contém uma pasta chamada Scripts e um DLL. Esses dois arquivos você vai colocar na pasta raiz do jogo. Se por acaso tu não souber como chegar até essa pasta, só chega aqui em cima do ícone do jogo, botão direito, abrir local do arquivo. Pum! É essa pasta aqui. Só pega esses dois arquivos aqui e arrasta pra dentro. Feito. Tendo movido os dois arquivos aqui, só a gente entrar na pasta Scripts e a gente vai modificar esse arquivo aqui. O nfscarbon.whidescreenfix.in. Pô, mas meu computador não tá mostrando essa extensão .in aqui. Isso não é importante na verdade, mas se você quiser menos que mostre, só aperta Alt aqui. Vai aparecer essa barrinha, você vem aqui em ferramentas, opções de pasta, modos de exibição. Vem aqui embaixo e desmarca esta caixinha aqui. E abrindo aqui, já vai ter essa linha aqui, que é pra você aumentar a resolução do jogo. Só mudar esses dois zeros aqui pela resolução do teu monitor. Desse jeito aqui, o eixo X e o eixo Y. Essa parte da resolução já tá consertada. Aqui no final vai ter esse comando, Improve Gamepad Support, e o valor vai tá a zero. Se você deixar a zero aqui, os ícones do jogo vão aparecer normais com os ícones do teclado. Se você colocar um, ele vai aparecer os ícones do Xbox, e dois vai aparecer os ícones do Playstation. Então, coloca aí de acordo com o controle que você estiver usando. Voltando mais aqui no começo, esse comando aqui serve pra você ajustar a zona morta dos analógicos do teu controle. Veja aí o que fica melhor e ajuste. Pronto. Depois do esforço quase nulo, teu jogo já vai tá bonito. Já vai tá em HD, e você vai poder jogar com toda a mordomia de um controle funcionando perfeitamente. Essa modificação, inclusive, ela acrescenta um pequeno arquivo que dá uma maquiada no jogo. Então ele dá aquele upzinho nos gráficos, mas bem básico mesmo. Enfim, eu espero que vocês tenham conseguido tirar uma informação boa aí do vídeo. Eu sei que eu tenho estado bem ausente aí no canal, mas é que eu percebi que tem algumas pessoas, seis pessoas que ainda assistem meus vídeos. Então, eu vou dar uma esforçada aqui pra conseguir postar alguns vídeos um pouco mais frequentemente. Vídeos assim, mais de ajuda, né, consertar bugs e melhorar jogos um pouquinho mais antigos, ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.